Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma doença que incomoda muita gente, que é a psoríase. Talvez você nem tenha ouvido falar sobre a psoríase, mas muitas pessoas têm essa comorbidade e é bem complicado, bem ruim, tanto psicologicamente como, digamos que no meio social. A doença não é uma doença legal, é bem ruim, o tratamento não é um dos melhores tratamentos, é uma doença autoimune, o sistema imunológico, digamos que ele fica meio adoidado, ele fica meio biruta, meio fora de controle e a pessoa tem essa condição muito ruim. É uma condição dermatológica, tá? E os dermatologistas, eles usam, uma boa parte dos dermatologistas, eles usam também a medicina complementar alternativa em conjunto com os tratamentos habituais para a psoríase. E um dos tratamentos alternativos complementares mais usados na psoríase, não somente na psoríase, mas em outras doenças dermatológicas também. O tratamento mais usado, usando a medicina complementar alternativa, é o ômega 3. Em mais de 34 estudos feitos com a medicina alternativa complementar, no que se diz respeito à psoríase, a maioria desses estudos faziam ênfase ao uso do ômega 3 como um suplemento para o tratamento de psoríase. E o tratamento com o ômega 3, ele precisa ter um tempo de reconhecimento do corpo, mais ou menos de um mês a seis meses, para a pessoa colher bons resultados relativos ao ômega 3. Esses estudos indicaram que o uso de cerca de 2 gramas a 4 gramas de ômega 3 por dia já vai fazer um efeito significativo. Os outros dois nutrientes que também são usados em conjunto com o ômega 3 é o selênio e o zinco. E alguns desses estudos mostraram que o uso desses suplementos pode melhorar bastante em conjunto com o tratamento convencional, que sozinho não faz muito efeito. O interessante é que a dermatologia é uma das áreas da medicina que mais usa medicina complementar alternativa, ou seja, tratamentos integrativos usando métodos naturais. E aproveitando que eu estou te dando essa dica aqui a respeito do ômega 3, do selênio e também do zinco para o tratamento de psoríase, eu quero dizer para você que a loja ladir.com.br vende aí um suplemento de ômega 3 de qualidade. A matéria-prima que é utilizada pela Soropal é uma matéria-prima importada dos Estados Unidos e também da Alemanha, garantindo assim a qualidade dos suplementos que você adquire através do site ladir.com.br e também da Farmene, farmácia de manipulação. Você pode manipular a sua fórmula, você pode manipular os seus suplementos diretamente pelo site, pelo telefone e também pelo WhatsApp da loja ladir.com.br e também da Farmene, farmácia de manipulação, que está lá em Piracicaba, São Paulo. O interessante de você adquirir os seus produtos suplementares na loja ladir.com.br é que você vai pedir, vai fazer o seu pedido aí do conforto do seu lado, vai chegar rapidinho na sua casa, a sua encomenda e com produtos de qualidade. Tanto da Soropal, loja ladir.com.br, quanto da Farmene, farmácia de manipulação. É só você dar um telefonema, acessar aí o site ou quem sabe passar aí a mensagem de WhatsApp que você vai com certeza conversar com o pessoal do atendimento lá da loja do meu amigo Kiko do Bem e eles vão enviar para você o mais rápido possível os seus suplementos. Pensou em suplementação? Loja ladir.com.br, Farmene, farmácia de manipulação. O que você vai fazer o meu amigo Kiko do Bem, o que você vai fazer o meu amigo Kiko do Bem